Fitas LED em áreas externas ou fitas LED que mudam de cor? Vamos falar sobre isso? No vídeo anterior falamos de fitas internas, mas e quando queremos iluminar áreas externas ou usar fitas coloridas? Fitas RGB, como funcionam? As fitas RGB possuem a facilidade de mudança de cores através de um controle remoto. A instalação é idêntica às fitas convencionais. Um kit de 5 metros possui um transformador com receptor de sinal, o que permite que você controle as funcionalidades da fita em pequenas distâncias. Você pode alterar para diferentes tons de verde, azul e vermelho, além das temperaturas de cores convencionais, branca e amarela. Outra característica interessante é que, através do controle, você pode aplicar diferentes efeitos e também a intensidade da iluminação, possibilitando, por exemplo, a mudança dinâmica das cores. Muito usual em situações como festas, casamentos ou eventos. Legal, né? E em ambientes externos, qual fita devo utilizar? Opte por fitas LED com índice de proteção IP65. Elas foram concebidas com revestimento siliconado por toda a sua superfície. Estas fitas podem ser compradas por metro, facilitando, assim, a melhor aplicação em seu projeto. Quer ver algumas aplicações? Projetos de fachadas ficam muito interessantes com a aplicação da fita LED, destacando os contornos e valorizando ainda mais a arquitetura. Outra situação muito utilizada em fita externa é aplicá-la em nichos dos banheiros. Como são situações em que haverá contato com a água, é imprescindível utilizar fita com a proteção IP65. Aí você me pergunta, a fita LED pode ser utilizada em áreas de piscina? Sim, você pode utilizar perfeitamente ao redor da piscina. Lembrando que não é possível aplicá-la na área submersa. Pronto! Agora você já tem tudo o que precisa saber para instalar a sua fita LED. Tá esperando o quê? Corra e garanta já a sua! Você é arquiteto e gostou dos nossos produtos? Corra agora para o Warehouse 3D SketchUp e faça o download deste e de outros produtos. 100% da nossa linha está lá, pronta para o seu projeto ficar ainda mais completo. E aí, gostou? Vou deixar o link para a compra aqui embaixo na descrição do vídeo. Garanta já o seu!